Cortá-lo Cortá-lo A árvore cheia de vida Cortá-lo E os chutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda há tempo Aleluia A esperança Para a árvore importada Novamente Crescerá Ao cheiro das águas Que se tarde envelheceu Na terra Sua raiz Ou se o céu O corpo morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria Vai chegar Que todo novamente Irá voltar Ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser teu lindo Vai ser teu lindo testemunho Que você irá voltar Eu fui na árvore importada Mas há o cheiro das águas Que Deus minha vida ressaltar Que Deus minha vida ressaltar Mas ainda bem Que a resposta vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança A esperança Para a árvore importada Novamente Crescerá Ao cheiro das águas Que se tarde envelheceu Na terra Na terra Só raiz Ou se o céu O trono morreu Ou saber o que Deus diz Ainda A esperança A alegria Vai chegar E quando novamente Irá voltar Irá voltar ao seu lugar A água Já está presente E vai começar Vai ser tão lindo O testemunho E você irá voltar Eu fui na árvore importada Mas fará O cheiro das águas E Deus Minha vida Restaura A água E a água Vamos lá Vamos lá A água A água Tchau, tchau.